Cebolinha, hein? Pai e filho! Mas, hein? Você que ainda não é inscrito no canal, vou te dar três segundos para se inscrever e ativar o sininho! Três, dois, um! Já se inscreveu, né? Vou acreditar, hein? Pai, Zun! Vamos brincar! Ah, Cebolinha, trabalhei tanto hoje! Estou pregado! Querido, ele fica esperando você o dia todo! Brinca só um pouquinho com ele! Tá bem, tá bem! Oba! Vamos lá, paizão! Os telíveis índios pés cansados atacam a calavana! Bang! 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 Morri! Paizão, acorda! Vamos continuar a brincadeira! Estou morto! Mortíssimo! Ei! O que está fazendo? Sou o doutor Cebolinha! Você foi gravemente felido numa batalha! Estou parecendo mais é uma múmia! Oba! Vamos brincar de filme de telor! Uma múmia voadora! Estou quebrado! Pense no lado bom, pai! Você já está enfaixado! Hora do banho, filho! Sou o telível, Capitão Cebolinha! O maior pilata dos sete males! Hora da janta, Capitão! Vamos fazer de conta que somos viajantes espaciais! Boa essa comida de Saturno, né, pai? Deliciosa! Opa! 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 Aô! Silve! Agora só um avião! Uó! Não me pega! Não me pega! Não me pega! Era uma vez! Blá, 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 blá! Rrr! Ssss! Rrr! Ssss! Boa noite! Hã? Magali! Você reparou? O quê? Ah, sim! Reparei que está na hora do lanche! Ainda bem que eu trouxe uns biscoitinhos da tia Nena! Saudáveis, gostosos e livres de glúteos! Glúten, Magali! Mas não é disso que eu estou falando! O Cebolinha passou aqui no maior papo com uma menina! Ah, é! Ela vai morar na casa dele! Quê? Explique isso direito! Ela é uma aluna de intercâmbio, Mônica! Você não sabe como funciona? Claro que sei! É um sistema que permite que estudantes possam passar um tempo em outro país! Exato! As famílias inscritas recebem um estrangeiro em sua casa e podem mandar alguém para outro país também! Olá, meninas! Oi, Cebolinha! Essa é a Angelique! Ela vai passar uns tempos aqui! Olá! A Angelique adora esportes, palaquedismo, alpinismo, surf, ciclismo, equitação, esqui aquático e outros mais! Ela também é fela em informática e foi campeã mundial de chadlês! Apenas juvenil! Que legal! Ela veio de onde? De um país distante! O Aqui Bestão! Um país maravilhoso! Agora a gente precisa ir! Vou levar a Angelique ao clubinho para apresentar para a turma! Hum... Aposto que ela não desbota nem amarrota! Qual é o problema, Mônica? O Cebolinha tá se achando só porque tem uma menina bonita na casa dele! A Angelique toca piano, faz tricô, nha, 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 nha! É a Angelique mesmo! Se não te conhecesse, ia achar que tá com ciúme! Eu? Com ciúme? Ha, ha, ha! Até acho graça! Hum... Pode apresentar ela pra quem quiser! Peraí! O Cebolinha nunca deixa uma menina entrar no clubinho! Mas essa uma aí, ele fez questão de levar! Vou dar uma espiadinha! Mas não é porque tô com ciúme! É só curiosidade feminina mesmo! E a Angelique também é poetisa e escultola! E toca o acordeão nas horas vagas! Quanto tempo vai ficar? Ah, não muito! Só até concluir um... Digamos... Projeto! Por que não falam mais alto? Bom, já vamos indo! Depois você volta! Venha quando quiser! Mesmo sem o Cebolinha! Olha só! O que este clubinho tá fazendo aqui? Bom, já vou indo! Prazer em revê-los, hein? Que vexame, Mônica! Bem feito! Pra que se meter com quem não é da sua conta? Deixa o Cebolinha lá! Babando por aquela loira falsa! Ô moço! Aí não é lugar de dormir! Que vergonha! Peraí! Por que tá amarrado? Hum... Não tô entendendo! Deixa eu tirar esse pano da sua boca! Eu sou um agente secreto! Estou seguindo os passos de uma espiã internacional! Mas ela descobriu e me amarrou aqui! Puxa! Uma espiã aqui no bairro? E como ela é? Ela é... Lá está ela! Mas aquela é a Angelique! Ela é uma estudante de intercâmbio! É um disfarce! Ela é uma agente secreta! Mas o que ela tá fazendo aqui? Se minhas suspeitas estiverem corretas... Ela está aqui para roubar o elemento X! Essa não! O elemento X! Peraí! O que é o elemento X? É uma coisa que pode mudar o mundo como nós conhecemos! Então não há tempo a perder! Ei! Você se esqueceu de me desamarrar! Lá estão os dois! Agora vou te mostrar o campinho! Que tal a gente ver o pôr do sol antes? Nossa! Que boa ideia! Só tem um probleminha! Ainda é meio dia! Mas da berrada desse barranco... Dá pra ver o pôr do sol mais cedo! É mesmo? Eu não sabia disso! Ainda não tô conseguindo ver! Tem que chegar mais perto! Não preciso mais de você! Aquela menina empurrou o cebolinha do barranco! Preciso fazer alguma coisa! Dá licença, gente! É uma emergência! Isto vai amortecer a queda! São e salvo! Quer dizer... Mais salvo do que são! A Angelique se enganou! Não deu pra ver o pôr do sol! Mas peguei esta florzinha pra ela! Que tonto! Preciso encontrar aquela fingida! Lá está ela! Angelique, você é por aqui? Já que a gente se encontrou por acaso... Preciso me livrar desse moleque! Que tal dar uma volta no meu carrinho novo? Eu mesmo fiz! Que maravilha! Como funciona? Você se senta aqui e... É assim mesmo! Mas você se esqueceu de entrar! Essa não! Tô indo direto pro laguinho! Ela fez de novo! O Cascão vai cair na água! Acho que daqui eu consigo! Não quero nem ver! Atravessei o laguinho! Legal! Lá vai ela de novo! Ou muito me engano! Ou essa menina tá seguindo a Magali! Oi! Olha o que eu trouxe pra você! Adoro flores! Elas me lembram de uma coisa do meu país! É mesmo? O quê? Abelhas carnívoras! Cuidado, Angelique! Deixa que eu cuido delas! Ainda bem que treinei essas abelhas! Preciso ajudar o Titi! Se meus cálculos estiverem corretos... O Titi vai cair no laguinho! Esse tá salvo também! Agora cadê ela? É agora! Tia Nena! Cheguei! Angelique? Pensei em te convidar pra dar uma volta e... Mais um! Claro! Deixa só eu passar um pouco de perfume! Seu perfume é... Bom, mas... Coça um pouco! Não consigo parar! Ora essa! Que malvada! Acho que um sopro bem forte vai resolver! Com esse sopro, ele tá livre do perfume! Agora, cadê ela? Minha missão está completa! Consegui pegar a receita e ninguém desconfiou! Parada aí, garota! Não vai escapar assim! Você! O que tá fazendo aqui? Então tudo isso era só pra roubar a receita da Tia Nena? Isso mesmo! Precisei seguir aquela magricela pra encontrar o endereço! Mas agora, eu tenho a receita dos biscoitinhos caseiros deliciosos! Vou vender pra indústria internacional e ganhar rios de dinheiro! Não, se eu puder impedir! Ha, ha, ha! Sou uma espiã super treinada! O que uma baixinha como você vai poder fazer? Também tenho minhas armas! Ainda bem que você conseguiu impedir que ela fugisse! Mas você falou que veio atrás de um elemento X que ia mudar o mundo como conhecemos! A gente deu esse nome pra ninguém desconfiar! Ela era agente de uma organização concorrente! Mas agora, quem vai ficar com a receita sou eu! Isso vai mudar o mundo dos biscoitos como conhecemos! O que aconteceu aqui? Como é, Magali? Vamos preparar os biscoitos? Não estou achando a receita! Ah, eu sei de cabeça! Mônica, você viu a Angelique? Não encontro ela em lugar nenhum! Aposto que você fez alguma coisa pra ela ir em bola, né? Como os meninos são bobos! Mônica, ainda bem que você chegou! Esse aí é o Alfred! Um aluno de intercâmbio que vai ficar com a gente! Hello! Que legal! Vem comigo que vou te mostrar o bairro! Mais tarde... Mas Cebolinha, pra que isso? Olá, Cascão! E se esse cala for perigoso? A Mônica não é espelta igual a gente! Tá parecendo mais ciúminho! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Agora... Tá parecendo mais ciúminьте ajudar! E aí E aí Obrigado.